A ficha dos aniversariantes está aqui comigo, então significa que hoje não tem pegadinha pro meu lado. Não tem, mas ó, que fica aqui o registro de que eu fui muito amigo com a dona Regiane, tá? Porque eu tirei uma... Ele foi lá na Suécia buscar uma cantora lá que ele gosta e eu não conheço. Porque toca aí nas rádios populares. E não botou no meio da lista hoje, né? Até mostrei pro Matt aqui, o produtor, ele falou, conheço essa música. Ele conhece? Conhece. Nossa, eu não conhecia. Mas enfim, depois a gente fala dela aqui. A gente começa a nossa lista aí com a atriz Carmen Verônica fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Karen. Carmen, feliz aniversário. Parabéns. Hoje também é aniversário do Maguila. Cria notícias dele, viu? Porque a última vez que a gente soube alguma coisa dele, ele tava internadinho lá, não tava muito bem da cabeça, né? Que ele tá com aquela demência de pugilista. Esqueci o nome da... Não, não é Alzheimer, Lu. Mas é uma demência causada para pugilir... Ou melhor, que muitos pugilistas costumam ter por causa dos impactos que eles... Não é o Parkinson, não é? Não é o Parkinson. Eu vou pesquisar daqui a pouco o nome certinho, né? Tá. Bom, enfim, um beijo enorme pra você, viu, Maguila? Espero que fique bem aí. Hoje também é aniversário da atriz Paula Picarelli. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você. Parabéns. E é também da supermodelo Adriana Lima. Esse estouro de mulher. Eita, mulher bonita. Parabéns pra você, Adriana Lima. Parabéns. E eu quero mandar um beijo também pro Faustão, porque ontem ele me mandou um beijo ao vivo no programa dele. Verdade. Então eu tô retribuindo aqui o beijo pra você, Faustão. Ai, que demais. Beijo no nome e meio de toda a equipe aqui do Revista da Cidade. Beijo. Que legal. Um beijo de todos aqui pra ele também. Que bacana. Quanta honra. Tá certo. O Ney tá me passando aqui que é a demência do pugilista mesmo. Demência do pugilista? É, com certeza, uma doença muito preocupante, né? É, que é causada por causa dos impactos, né? Das pancadas que eles recebem. Uma judiação. Bom, agora eu quero saber. Você vai começar com essa mistura de plantão médico, bomba pesada e momento paradinha? Tudo misturado? É um como meio doido, gente. Mas ó, seguinte, no final de semana, quem tava aí de bobeira nas redes sociais, viu que pintou um boato falando o quê? Morte de Jardim do Cruz, né? Boato de morte sempre se espalha, assim, com velocidade nas redes sociais. A família do Arlindo ficou muito chateada, obviamente, porque a gente vem falando aqui das notícias de melhora. Só que, não só eles desmentiram, como eles lançaram alguns vídeos aí na internet criticando esses boatos que surgiram. Vamos ver? Vamos ver o do filho, o primeiro do Arlindinho? O Arlindinho? Eu tô aqui dentro do avião. Essa notícia é extremamente irresponsável do veículo que colocou o falecimento do meu pai agora. É mentira. Eu dentro do avião, o mundo todo me ligando que o avião pousou. Não sei nem se eu posso estar com o celular ligado aqui, mas tô passando pra vocês que é mentira. Eu consegui falar com a minha mãe, ela não tava atendendo. Realmente fiquei muito preocupado, vocês devem imaginar meu estado de nervos, mas essa matéria é mentirosa. Não sei quem fez, mas quem fez é mentiroso, irresponsável. E numa dessas pode trazer problema pra minha avó, sabe? Problema pra minha família, pra mim. Eu tô uma pilha de nervo até agora. Sem entender, não tava conseguindo falar com meus pais. Meu pai tá vivo, tá tudo certo. Essa deixa tudo bem. Você consegue imaginar o susto que o Arlindinho tomou? Ele tava dentro do avião. Recebe uma notícia dessa, até ele conseguir pousar pra conseguir fazer contato com alguém. Até lá. É desesperador, né? Nossa, gente. É desesperador. A Babi, que é a mulher do Arlindo Cruz, também se manifestou, ela também gravou um vídeo e usou o perfil oficial do Arlindo pra desmentir essa história. Vamos ver? Vamos ver. Vai, fala aí. As pessoas. Pessoas, isso são pessoas sem alma, sem coração, sem respeito à família alheia. E nunca aparece o culpado responsável por um boato desse tão infeliz. Então, Arlindo continua mantendo o quadro, tendo melhoras vagarosas. Daqui do lado dele eu não saio. E a vida dele está preservada. E a nossa esperança e a nossa convicção. E a gente só sai daqui com ele pra levar ele pra casa. Pro seio da família dele, pro seio de quem ama. Então, ainda bem que eu estava aqui do lado dele, eu lamento pelos meus filhos, pela minha sogra, pelas pessoas que realmente amam ele e que levaram um susto desse dia de domingo. Bom, não bastando isso, né? Aí a gente começa a misturar todo o TTT, gente. Porque é o seguinte, tem alguns sites que são bastante irresponsáveis, né? Enfim, pega informação aí que tá pipocando na internet. E vai checar, né? Então, tem uns que são irresponsáveis. Ah, irresponsáveis, sim. Que nem só olha e vai replicando. Nem fazem isso. E tem alguns que são supostamente de confiança, gente. Tem gente que acredita ainda nesses sites e enganam, né? Pegam algumas pessoas desprevenidas, que foi o caso da Sônia Abrão. A Sônia Abrão pegou um desses sites de confiança dela, que a gente já sabe que é irresponsável, mas ela achou que fosse de confiança. E pegou e compartilhou a notícia da morte do Arlindo Cruz. E aí, gente, a história no final de semana... Mas ela fez isso nas redes sociais dela, né? Não do programa. Exato. Não, dela. E aí, a notícia que já estava super em alta na internet ganhou mais projeção, né? Só que, quem que entrou nessa brincadeira toda? A Anira. Por quê? A Anitta, gente. Porque a Anitta é um grande desafeto, assim, de muito tempo da Sônia Abrão. Nossa, eu sabia. Elas se odeiam, assim, publicamente e declaradamente. Por quê? Porque a Sônia já criticou bastante a Anitta. A Anitta pegou, já desmentiu muitas das coisas que a Sônia falou. E os comentários da Sônia, eles são um pouquinho... Um pouquinho, não. Eles são bem ácidos em relação à Anitta. Não tem... Normalmente, o que a Anitta alega, normalmente a Sônia não fala de coisas boas da carreira dela. E ela só pega pesado. Os comentários sobre a Anitta são muito pesados. E aí, por isso, existe essa inimizade entre elas. Aí a Anitta, sabendo que a Sônia Abrão compartilhou essa notícia mentirosa, pegou, foi lá nas redes sociais dela e começou a detonar a Sônia. E aí, olha o que a Anitta escreveu. Não perdeu a chance de cutucar. Não perdeu. Tipo, ela nunca perde. Ela falou o seguinte. O que esperar de uma pessoa que liga para um sequestrador durante o sequestro para ganhar pontos de audiência em seu programa ao vivo? Até o bater das asas de uma borboleta pode mudar alguma coisa nos acontecimentos. Imagina, então, disseminar em verdades por aí. O like e a audiência, se Deus quiser, ainda não são mais importantes que o caráter. A vida real é muito mais, minha gente. Bom, a gente não está aqui crucificando a Sônia porque eu acho que todas as pessoas que têm rede social já caíram em algum momento em pegadinha de notícia falsa de morte. A Sônia foi mais uma vítima porque ela confiava nesse site que noticiou isso. Agora fica o aprendizado para ela saber que esse site não é confiante. Tem razão. Então, fica aí o registro, viu, Sônia? Então, assim, é normal, gente. Todo mundo já caiu nessa. Eu já caí. A Rejane, certamente, já caiu. Você aí de casa já caiu em pegadinha, assim, tonta da internet. E aí a Anitta aproveitou para destilar o veneno dela, né? A Sônia pegou e pediu desculpas logo na sequência nas redes sociais. Ela falou, gente, Tiaguinho, filho do Arlindo Cruz, dando a boa notícia. Ele não morreu, graças a Deus. Foi um erro do site que eu retuitei. Então, assim, ela se desculpou, justificou e, teoricamente, estaria tudo certo. Só que essa notícia, ela ganha esse ar maior porque a Anitta aproveitou aí a deixa da Sônia para, ó, dar uma troletada na cabeça dela. Aquela detonada, né? Essa história hoje provavelmente vai ter desdobramento porque a Sônia ficou bastante em alta nas redes sociais ontem e hoje, certamente, ela vai se manifestar no programa dela. Então, a gente vai acompanhar e depois a gente comenta aqui com vocês. Um beijo para você, viu, Sônia? Um beijo para a Anitta também. E um beijo bem especial para a família do Arlindo Cruz, que, graças a Deus, não nos deu essa notícia triste, né? Ele continua lá lutando, melhorando cada vez mais. Nos nossos plantões médicos, a gente sempre tem falado aqui que ele está cada vez melhor e a gente continua aqui na torcida do bem para que ele fique cada vez melhor, sim, né? Que a família consiga comemorar essas vitórias juntas, né? Vamos voltar para o Gabi? E agora? É bomba, é do amor, é o quê que a gente vai ter? Momento paradinha, vai. Momento paradinha. Momento paradinha? Para tocar a nossa trilha sonora. Quero até mandar um abraço aqui para o Alexandro Camargo, que perguntou, Gabriel, quanto que a Anitta está te pagando para falar bem dela? Ah, ele perguntou isso. A Anitta, nada. Nada, infelizmente. Mas, ó, Anitta, vamos conversar. Obrigado. Tem que ter um dia, né? É uma fonte de renda mais. Mas não é o caso, né, Gabi? Gente, vamos pensar assim, se tem notícia boa, por que a gente não vai compartilhar, né? Então, a Anitta, gente, essa notícia aqui é bem legal para ela e ela está feliz para caramba também, viu? Porque ela entrou num ranking aí das pessoas mais influentes da internet, né, do mundo da música. E sabe quem ela superou nessa lista? Quem? Pega os nomes. An. Rihanna. Nossa. Shakira. Uau. E Beyoncé. Mentira. Ela superou as três dessa lista. Está na frente dessas três? Sim, sim. É uma lista, deixa eu até pegar o nome aqui, é o Social 50 da Billboard. A Anitta está na 15ª posição e essa lista, como eu falei aqui, né, Social 50, a gente já sabe que está aí os 50 artistas da música mais influentes nas redes sociais. A gente sabe qual é o poder da Anitta nas redes sociais, né? E isso, principalmente, ficou mais intenso nos últimos tempos por conta dessa internacionalização, desse início de internacionalização da carreira da Anitta, né? A presença dela na mídia americana, na mídia latina e tudo mais. Os lançamentos que ela teve recentemente e isso está colocando ela numa posição melhor ali no ranking. Mas óbvio que tem outros nomes maiores na frente dela, né? Que nem o Justin Bieber. O Justin Bieber está na frente da Anitta. O Shawn Mendes, que é um outro artista bastante querido aí pela galera adolescente, também está na frente da Anitta. Só que a gente não tem como ignorar o poder da nossa brasileira, né? Nossa, é impressionante. Eu acho que assim, por mais que tenha gente que não goste da música da Anitta, acho que é legal a gente ver uma artista brasileira conquistando aí uma boa parte daquilo que muitos tentaram e nenhum conseguiu, né? Então, é mérito da Anitta. Gostando ou não dela, é mérito dela. Ela está trabalhando e está conseguindo. Então, Anitta, se é isso que você quer, minha filha, arrasa. Vai lá. O topo é o limite para você, né? Legal. Muito bom. Parabéns, né? Realmente, você tem que parabenizar, porque são conquistas importantes. Eu também acho. São conquistas importantes. Se é o que ela quer, se ela está trabalhando honestamente para isso, vá lá em frente, meu bem. Tá certo. Mudando de assunto, bombas do amor. Finalmente eles assumiram, hein? A hora, hein? Estava todo mundo especulando no é de hoje, né? Exato. E assim, depois desse vídeo, embora eles não tenham chegado para a gente e falado assim, olha, nós estamos namorando e tivesse postado uma coisinha assim, com alianças, mãos dadas, beijinhos e muito romance, esse vídeo que esse rapaz postou denuncia. Eu acho que eu vou pedir para o diretor já mostrar, porque eu não vou nem falar o nome dele. Vamos ver. É a música Acordando Prédio, do Luan Santana. E a letra, para quem não sabe, faz o seguinte, ó. E era para ser escondido. Já que não é mais, vamos acordar esse prédio, fazer inveja para o povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Então assim, era o Rafael Witt, Tata Werneck, numa banheira, na Grécia. Eles estavam numa jacuzzi da Grécia, com o visual daqueles ao fundo. Ah, eles não estão lá refinando a sua amizade, assim, não. Não é possível, né? Você acha que isso foi, então, um... eles estão assumindo, de fato, a relação? Se ele tentou passar uma mensagem subliminar, não deu, porque a letra dessa música é muito explícita. Não deu. É muito explícita, então assim... Você acha que eles foram garrar amizade na banheira? Tá rolando, né? Não foram só garrar amizade na banheira, não, né? Não foram só garrar amizade na banheira, eles foram garrar o amor. Ai, que bonitinho. Que lindo. Tá certo, tem que curtir mesmo. Tá certo. Quem mais? Agora, minha gente, isso daqui é mais sério ainda, porque tem casamento vindo. Tem aliança no ar. Exato. E eu fiquei feliz pra caramba quando eu dei essa notícia aqui de quando eles se reataram, porque era um casal que eu torcia muito por eles e ainda torço. Tão fofo. E agora rolou um pedido de casamento e ela topou. Estamos falando aqui de César Trale e Tiziane Pinheiro, gente. Então, eles fizeram uma viagem romântica aí pra Punta del Oeste, o César Trale fez o pedido e aí a Tiziane publicou aí nas redes sociais. Ela falou, vou casar, ficamos noivos, te amo. Tiziane vai casar, comemorou, né? E aí o César Trale também confirmou na rede social. Sim, ficamos noivos. Então, minha gente, casório aí em vista, né? Eles já tinham terminado esse namoro duas vezes e reataram. Mas, sempre nas vezes em que eles foram vistos juntos, a gente sempre viu muita sinergia, muita sintonia, uma conexão muito boa, né? E a cara de felicidade dos dois quando eles estão juntos é algo inexplicável, né? Transborda amor. Então, tomara que dessa vez eles fiquem aí bastante, mas bastante, bastante, bastante tempo juntos. E é sempre legal, né? Trazer uma notícia como essa de casamento, né? Porque o amor prevaleceu. Que bom que eles superaram as adversidades, né? Que momento chato que eles enfrentaram, ficaram tempos separados e agora estão aí lançando coraçõezinhos ao ar e a gente tá aqui, ó, captando tudo, né? Que delícia. Parabéns pra eles, né? Muito bom. E aí, dá tempo, né? Pra gente focar mais um pouquinho? Amor no ar, amor no ar. Vamos falar da Maite Piragibe com o dançarino Paulo Vitor. Esse rapaz é muito talentoso, viu, gente? Estão namorando. Quem é Paulo Vitor? Se você tá aí assistindo Dance em Brasil, tá vendo a Maite Piragibe arrasando, tirando notas altíssimas. É graças a esse rapaz aí que tá arrebentando no Dance em Brasil junto com a Maite. E a sintonia deles é tão, mas tão, tão grande que, segundo conta aqui o Léo Dias, nasceu um amor aí entre os dois. Que legal! Eu super recomendo, eu não sigo a Maite Piragibe nas redes sociais, mas eu recomendo que vocês sigam ela pra ver, gente, os ensaios dessa moça com o Paulo Vitor. Os vídeos que ela posta são muito profissionais, parece que essa menina já nasceu dançando. É mesmo? Ela faz cada coisa nos ensaios que eu falo, gente, eu acho que ela só não dançava antes por falta de conhecimento do talento dela. Agora, eu acho que essa menina vai continuar dançando pro resto da vida dela, porque ela tá arrebentando. É uma das principais candidatas para o prêmio dessa primeira temporada do Dance em Brasil. E o Paulo Vitor, esse rapaz aí, ele é super jovem, ele é lá do Espírito Santo, tá arrebentando com ela, dança pra caramba e tá dando aí um show no programa. O Léo Dias falou, inclusive, que na semana em que a Maite Piragibe e ele não dançaram juntos, ela ficou super enciumada. Que teve uma troca ali de pares, ele foi dançar com a Jade Barbosa, segundo conta que o Léo Dias, ela ficou aqui, ó. Botaram o pé no território, não gostou não. Exato. Deixa eu mandar um beijo rapidinho pra Carol Caracol, ela perguntou se a gente se esqueceu de Sagitário. Não, minha linda, eu até lembrei agora da carta, foi a carta do Cigano. É, da Cigano. Mas eu quero lembrar todos que de repente perderam um signo ou outro, ou não conseguiram acompanhar as previsões, que a gente coloca tudo nas nossas redes sociais depois. Previsão completa no Face, no Twitter também, eles colocam pílulas ali, né, da situação mais importante da que aquela carta mostrou. Siga a gente no Twitter, no Insta, no Face, e aí você também consegue assistir e acompanhar as previsões ao longo da semana. Falou sim de Sagitário, porque esse é meu ascendente, eu tava lá. É, falou, não, e é Maurício, Théo, né, então eu tava prestando atenção, você é uma carta do Cigano. Falou, Carol, pega lá depois nas nossas redes sociais, aproveita e segue a gente. Dá tempo de mais uma? Dá sim, agora a gente vai falar dos amores que estão se acabando. Minguaram. É, exato. Chegou ao fim aí o casamento da Priscila Fantin com o Renan Abreu. Uma pena, né? É, conta aqui o Léo Dias também que eles já não estavam bem há um tempo, que desde 2014 eles estavam numa crise, mas estavam levando. Estavam tentando. Eles que são pais aí do Romeu, que tem cinco anos de idade, parece que agora já não deu mais certo mesmo. Deixa, fizer, aproveitaram esse momento pra refazer a relação e agora vão seguir aí em contato por conta do Romeu, mas separados. Outro casal também que chegou ao fim foi, pela vigésima vez, Tiago Rodrigues e Cris Dias. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que eles terminam, mas parece que agora, dessa vez... Tá meio sério. É sério, viu? Não dá pra gente desconsiderar a informação, os dois estão confirmando que não estão mais juntos. É aquele namoro ioiô, né? É, uma pena. E mais um aqui, né, que terminou também? Que também parece que é ioiô. A Pérola Faria e o Bernardo Velasco também terminaram. Eles estavam um ano juntos aí namorando e parece que não deu mais certo. Ah, que pena. Tá bom. Pena, né? Mas bola pra frente, né? Bola pra frente, gente. É o primeiro dia dos namorados, ó, pra espalhar amor. Feliz dia dos namorados pra você. Curta muito amanhã, gente. Volta às nove e meia da manhã ao vivo. Beijos. Fiquem com Deus. Beijos.